Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre iniciando o programa de hoje agradecendo muito a Deus por você existir, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Então começa o programa de hoje desejando toda sócio de bênção sobre a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia, dê ti que te dê a paz nesse dia lindo e agradável que ele fez. Muito bem, vamos hoje falar um pouquinho sobre ansiedade, você já sofreu com ansiedade, tem ansiedade, conhece alguém que passa por momentos ansiosos em sua vida, hoje o papo vai ser esse. E para participar comigo e me ajudar aqui na contribuição, convido ele que é bacharel em teologista, piscanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. É bom estar aqui, mais um ano que se inicia e a gente está aqui debatendo sobre um tema importante, né? Esse tema é necessário que a gente possa conversar sobre ele à luz do evangelho, porque a Bíblia faz diversas referências sobre esse ponto e espero que com a ajuda de Deus possa não só contribuir, mas como aprender muito, para que a gente não possa sofrer mais desse mal, né? Que é a ansiedade. Para participar comigo também ele que é bacharel em teologia, licenciado em história, professor de história do movimento missionário na agência missionária Cairóis. É formado em missiologia pela escola de missões da Assembleia de Deus e pela escola na missão integral e pós-graduando em filosofia e sociologia, Max Cassin. Bem-vindo, antenados na geral. Obrigado, Pablo, obrigado a produção, sempre um prazer estar aqui. Vamos para mais um bate-papo aí, com certeza tem coisa boa aí. Também, para participar hoje na contribuição aqui no tema ansiedade, convido ele que é pastor da Igreja da Cidade, Adriel Ambrósio. Bem-vindo, antenados. É bom estar aqui mais uma vez. Vamos para esse assunto aí que é um assunto pertinente e cada vez mais você ouve falar sobre ele na sociedade. Muito bem, então vamos lá para a leitura da abordagem de hoje. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, Paulo aconselha aquelas pessoas a não andarem ansiosas. Por coisa alguma. Mas antes que todos os nossos pedidos e anseios sejam conhecidos diante de Deus, através, claro, sempre de nossas orações, a ansiedade tem sido movida pelo imediatismo vigente, onde tudo é para ontem. E o que é novo, hoje, amanhã, já se torna velho. O cristão, dentro desse contexto, nem sempre consegue fugir dessa pressão e acaba se pegando em profunda ansiedade, ocasionando imágenes físicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Pastores, o que é ansiedade? E como podemos perceber ansiedade na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Bom, então começa. Olha só, querido, amado, se aquilo ocupa seus pensamentos a todo instante, além daquilo ser o seu senhor, aquilo pode estar gerando uma ansiedade. Se aquilo que você pensa, que pensa, tira o seu controle, isso é uma ansiedade. Essa expectativa que você tem em algo futuro, sendo repetitivo, isso é ansiedade. A expectativa é natural, você pensar, é óbvio que é natural, mas acredite, a ansiedade pode ser patológica, pode somatizar, pode gerar incríveis e péssimas consequências. Por experiência também de caminhar com lutadores do UFC, que tratei alguns deles, a ansiedade de algo vindouro também gerava uma negativa na qualidade do treino. E a gente tem como tratar isso, principalmente à luz das Escrituras. porque, pensa só, a carta de Paulo à igreja de Filipe, aos filipenses, ele primeiro começou escrevendo para uma igreja. Significa o quê? Os crentes estavam ansiosos. Ele não falou para o mundo. Então seria uma loucura, uma insanidade, seria uma outra psicopatologia você pensar o seguinte, ansiedade é coisa do mundo. Não, a ansiedade é algo nosso, inerente de nós, humanos, servos do Senhor, mas falhos, pecadores. Então a ansiedade é algo que compete a nós. E outra, ele fala assim, não andeis ansiosos. Assim como o primeiro Pedro 5, 7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele até deu uma dica do dia, né? O que ele quer dizer é o seguinte, você tem a capacidade de controlar aquilo que você pensa. E você tem a capacidade de decidir, decidir se controlar. Isso é uma decisão. Claro que se isso foge do seu poder, isso pode ser tratado. Agora, também você não decide da noite por dia. Não, parei, tudo bem. Isso aí é um ledo engano a gente pensar que a gente não controla aquilo que pensa. A gente aprende a botar roupa, tirar roupa, escolher as coisas, definir emprego, etc. Mas a gente não é doutrinado, educado a controlar o que pensa. Então você não vai resolver hoje e amanhã você controla tudo aquilo que você pensa. Não vai ter pleno domínio sobre essa ação. Isso é um exercício que requer um esforço, uma dedicação. E com certeza, se o apóstolo Paulo falou, é possível você não andar ansioso com coisa alguma. Adriel, conta. Bom, a ansiedade é uma coisa que todos nós passamos. Mesmo que não seja uma patologia, uma doença, mas todo ser humano passa. E mesmo aquele que nunca teve isso com uma patologia, ele sabe que é um sentimento, às vezes, ruim. Existe até uma ansiedade boa quando você vai ter um novo emprego, você vai viajar para o lugar dos sonhos. É aquela ansiedade que te motiva, que te faz acordar. Hoje eu vou trabalhar, vou fazer isso. Mas existe uma outra ansiedade que é aquela que começa a te prejudicar. Começa, bom, eu vou evitar isso porque isso está me fazendo mal. Não, eu vou deixar de fazer isso. E quando você vê, a sua vida está toda parada, toda brecada por uma série de ansiedades. E isso vai se tornando medo, isso vai se tornando frustrações. E pode chegar até a depressão. Então, eu já passei por uma experiência dessa, eu tive síndrome do pânico. E tudo isso começou na escola porque eu fui missionário na África por quatro anos, na época eu tinha 11 para 12 anos. E eu fui estudar em uma escola que, em Moçambique, não era uma escola moçambicana, era uma escola portuguesa. Para a nossa realidade de brasileiro, a gente chegar na escola com 12, 11 anos, dizer, ah, eu sou cristão, sou cristão protestante, sou evangélico. No Brasil isso é comum, as pessoas sabem. Agora, na África, numa escola portuguesa que era de acordo com a União Europeia, os alunos que estudavam ali eram estrangeiros de vários países, a maioria portuguesa, alguns moçambicanos. Então, o que é ser evangélico? O que é um evangélico? Eu tinha na minha sala muçulmanos, garotas muçulmanas que usavam burka na minha sala. E eles sabiam que era isso, mas ser evangélico cristão não sabiam. E daí, com o tempo, começou a haver um conflito. Por quê? Vamos para a balada? Vamos fazer isso? Aí eu digo, não, não vou fazer isso. Mas por que você não vai fazer isso? Não, porque eu não quero, porque eu acho que isso não é certo. E, no início, ok, você não vai. Mas, depois de um tempo, isso começa a gerar bullying, isso começa a gerar distanciamentos. E vai de você saber levar aquilo ou não saber. No meu caso, eu estava do outro lado do oceano, lá na África. A minha família era só meu pai, minha mãe e minha irmã. Claro que você sabe que nós, como família, além de eu, como filho, estar ali estudando, nós tínhamos, desde criança, ouvido o meu pai, que ele tinha chamado para a África. E todos nós, como família, tínhamos esse chamado. Nós dizíamos, olha, não é o meu pai, meu pai não é missionário. A nossa família é missionária. Então, todos nós estávamos envolvidos naquilo. E nós sabíamos que havia uma guerra espiritual nisso. E um monte de coisas foram somando aquilo. E eu comecei a desenvolver um medo de estudar. A escola começou a virar um medo para mim. Um monstro. Um monstro. E aconteceu aquilo que o pastor falou aqui. Eu saía da escola, mas a única coisa que estava na minha cabeça era a escola. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser outro dia? Será que eu vou dar conta? E foi piorando. E ali, deixou de ser uma ansiedade. E passou a ter reflexo no meu organismo. Eu comecei a dormir mal. Eu comecei a ter tacardia. Falta de ar. Eu era uma pessoa muito expansiva. Eu chegava. Eu sempre era o líder dos grupos. Eu que apresentava os trabalhos. Isso começou a mudar completamente. E isso durou ali um pouco mais de um ano e meio. Um ano e meio. Meus pais sabiam. Eu conversava com ele. Mas era complicado. Médico ali na África. Tratamento. Meus pais oravam comigo. Estavam sempre ao meu lado. Mas eu não pude ter o tratamento que eu poderia ter. Mas quando eu cheguei ao Brasil, eu procurei tratamento médico e espiritual. As duas coisas, para nós que estamos cristãos, atenção. A igreja ainda tem um tabu quanto a isso. Na nossa igreja, quando alguém acontece isso, a primeira coisa que a pessoa faz é pedir oração. Sim, nós oramos. Mas também nós aconselhamos a ter um acompanhamento médico. Porque muitas vezes, nós precisamos de um tratamento médico. Quando vira uma doença, às vezes a pessoa se frustra por estar orando e achar que Deus não está ouvindo. Mas não é por causa disso. É porque ela precisa de um acompanhamento específico. Muito bom. E aí, Max? Pablo, eu costumo dizer que excesso de passado gera depressão. Excesso de presente gera o estresse. E excesso de futuro gera a ansiedade. Na linha, até mesmo numa questão de linha filosófica, os estoicos diziam que o homem tinha dois inimigos. Era o passado e o futuro. Justamente pela questão de ficar preso a eles. Então, a pessoa que fica muito presa ao passado, uma pessoa que fica muito presa ao futuro e acaba que o presente, o hoje, acaba não vivendo. E isso é o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse nos evangelhos. Quando ele fala para a gente não ficar ansioso, solicitudo da vida, preocupado com o dia de amanhã. Não é aquela preocupação normal, como já foi dito aqui já. É aquela preocupação assoberbada, acima, além do normal. Quer dizer, o amanhã, se nós confiamos em Deus, o amanhã sempre vai pertencer a Ele. Então, tipo assim, para a gente, nós, homens, seres humanos limitados, não tem amanhã e não tem ontem. Acabou. O ontem já foi, o amanhã não sabe se existe, se vai existir. Posso eu hoje sair daqui, hoje do estúdio, morrer ali e acabar o meu amanhã. Morando no Rio de Janeiro, né? Uma expectativa muito grande que isso aconteça, que gera ansiedade. Isso aí. Então, quer dizer, muitas coisas nos dias de hoje acabam gerando toda essa ansiedade. Ainda mais, a vida que nós vivemos é muito acelerada, a questão das informações são muito aceleradas, a questão das cobranças hoje são muito exageradas em certas coisas e acaba que isso só afeta a nossa vida e a nossa saúde, seja ela o âmbito físico, o âmbito emocional também, ou até espiritual. O Max falou uma coisa interessante, né? Quem fica preso muito no passado, fica depressivo, no presente fica... Estressado. Estressado e no futuro não se... Eu vi uma estatística uma vez que diz que a gente tem que viver 60% do presente, 30% do futuro e 10% do passado para o cara ter mais ou menos uma vida equilibrada, porque senão o cara também vive num... Tipo o Don Quixote de Alamante, esquizofrênico. Agora, para o mundo atual, se a gente botar o percentual, assim o camarada vai ficar ansioso para ser preciso. Agora, uma pergunta. A criança, é interessante isso, a criança tem uma parte do cérebro que está aberta ainda, né? Até os 12, 10, 9, que é a formação do caráter da criança. Será que dependendo da criação, da maneira em que essa criança é estimulada, é criada, pode os pais gerar uma criança ansiosa pela maneira da criação? Ou é fisiológico? Como é que a gente pode interpretar isso? Hoje, as crianças são muito prematuras, né? O correto seria, por exemplo, até os 18 anos, as crianças iriam ao pediatra. Aos 18 anos, você vai no pediatra para cuidar dos três filhos que pode já ter, por exemplo. Então, as coisas são muito precoces. Tem gente com nove anos menstruando, etc. E os meninos desenvolvendo, a alimentação está cheia de hormônio e por aí vai. Mas o correto seria, mais ou menos, de oito, aos quatro, aos oito anos, a formação da sua personalidade, do oito, aos quatorze, aos doze, a formação da sua sexualidade, a definição. Que aí você tem o édipo complexo e o antiédipo, que é corretamente normal. É equilibrado. Tudo, a gente que tem, anda, caminha de forma sóbria, vai no equilíbrio. Qualquer coisa que pende para um lado ou para o outro, aí sim, merece um tratamento, merece um cuidado. Agora, o fato é, o mundo, o mundo como cristãos agora podemos falar, que o mundo é regido nas trevas. E tudo que propicia, propicia contra nós, servos de Deus e toda a humanidade. Ou seja, é nítido, é notório. Você olhar para uma ótica neutra, nem digo espiritual, mas para uma ótica neutra, você vê que o mundo gera todo o esforço possível para que você ande ansioso, para que você ande debilitado. É por alguns fatores um pouco óbvios. Primeiro, uma pessoa ansiosa ou uma pessoa acelerada, ela não é, ela não pensa. Ela é reativa, ela não age, ela reage. Então, uma pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa, ela reage, ela é impulsiva, é regida pelas suas emoções. E ainda abro um parênteses. Ter as emoções como seu senhor, como seu árbitro, é um péssimo Deus. É a pior coisa. Você também trabalha com internet, todo mundo está envolvido hoje na internet. Vocês acham que a inteligência artificial, o avanço tecnológico, essa coisa do marketing digital, será que isso tem acelerado de alguma forma no coração do ser humano? Essa ansiedade, porque é muita informação o tempo todo. O meu telefone tem 3 mil e pouco por dia de mensagem no WhatsApp. Eu não consigo ler aquilo, nem sei se eu vou ler aquilo tudo. E aí tem gente que tem toque, tem que ler tudo, e aí não pode ver uma bolinha ali que ele já... Então, será que a internet também tem auxiliado na ansiedade dos tempos atuais? Com certeza. Não quer dizer que todo mundo vai ficar ansioso por causa da internet, mas pode ajudar. A internet, ela é muito imediatista. Eu estou aqui no Rio, abro meu Facebook, eu vou ver que amigos meus nos Estados Unidos estão fazendo, que comida eles comeram, o que amigos de colégio que eu não vejo há anos estão em outro país estão fazendo. Então, a gente se acostuma com esse mundo virtual que é imediatista e quer trazer isso para a nossa vida real. Só que na vida real, a coisa não é como no Facebook. Na vida real, eu vou levar uma hora de congestionamento para chegar no shopping. Entendeu? E aquela uma hora, eu vou ficar pensando, poxa, eu podia estar fazendo isso. Aí, toca o celular, poxa, aconteceu isso, a bolsa subiu. A nossa cabeça vira um tormento, a gente fica preso ao passado, para a gente, o futuro fica estressado, depressivo e ansioso, tudo ao mesmo tempo. É verdade mesmo, porque isso é, com quanto tempo? Isso começou há pouco tempo a internet. A história da internet tem 20 e poucos anos, quase 25 anos. É nova, brilho, então a gente ainda está meio que descobrindo. E o homem não tem preparo para lidar com isso, não tem preparo para lidar com isso. A gente pode considerar o seguinte, eu sempre falo isso, é ser feliz, dá trabalho. Ser regrado é trabalho, você tem que ser disciplinado. O meu WhatsApp, por exemplo, ele não notifica nada, ele não faz barulho, ele não aparece nem na minha tela. Quando eu vou lá ver? E eu pego, às vezes, alguma coisa que eu deveria responder na hora, mas é por uma questão de equilíbrio. Augusto Cury, um psiquiatra muito conhecido, um escritor muito famoso, fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Ele estuda o pensamento, a história dele é um pouco longa. Então, hoje, todo mundo tem SPA, todo mundo é acelerado, todo mundo está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E não dá, é simples assim. O homem não tem formação para gerir isso. Em um dos seus livros, ele fala que a informação que a gente tem num tabloide de domingo, aqueles jornais grossos, é o número de informações que uma pessoa tinha em todo o século XVIII durante uma vida inteira. Um jornal, um, dois jornais, de um dia, é informação que, por hábito, as pessoas tinham durante toda a história da sua vida. Olha como é que a gente está sobrecarregado, a gente está no vermelho. E eu vejo muitas pessoas sofrendo com depressões ansiosas, né? É uma depressão de ansiedade. De frustração, né? De frustração. Vamos para o break, esse primeiro bloco foi para a conta, não sai daí não, que Antenados vai para o intervalo, mas volta já, já! Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você aqui. Então, participe conosco sempre. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha, manda para a gente uma pergunta. Você pode sugerir temas para que possamos abordar. Visita o nosso canal que temos no YouTube. Vai lá, clica, BN Play, tem ao vivo o Antenados passando no YouTube. Tem temas dos mais diversos e variados, e esse aqui vai para lá também. Visita a página no Facebook, Instagram, vai no nosso site. Estamos aí para tentar atender o máximo a sua demanda espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande para você, que sempre agradece aqui pela contribuição dos pastores, pelo programa, que exalta a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração é esse. Que Deus possa acrescentar fé e preservar a sua vida nesse dia bonito que Ele fez. Muito bem, pastores. Olha aqui mais uma perguntinha. Como a igreja hoje deve lidar com a velocidade das informações, as pressões sociais da nova, do novo, e essa crise de ansiedade local? A igreja também está se adaptando, né? Porque a igreja hoje está também bem tecnológica, bem atualizada. Como é que a gente deve lidar? Qual deve ser a nossa mensagem? Porque também a gente não pode proibir. Eu sei que tem pessoas que vão fazer jejum de Facebook, jejum... Mas, assim, eu acho que mais do que o jejum é a consciência da pessoa de se conhecer. A árvore do conhecimento é essa, né? É você se discernir, se conhecer, se perceber. É você olhar, por exemplo, para a internet, para o Facebook, o Instagram, o que quer que seja. Não colocar, endemonizar o negócio, mas é o seu olhar. Jesus falou isso, né? Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então, é a maneira de olhar para a situação que vai fazer a diferença. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ensinar. Usar os púlpitos da nossa igreja para poder instruí-los a vencer através de uma consciência revelada no Evangelho de Jesus. É, Pablo. Eu acho que o que o Rafael disse aqui, eu acho perfeito. Então, é a questão das notificações. Meu celular também não tem, justamente por isso. Eu parei com isso aí também. Porque, se não, toda hora você fica ali olhando, toda hora você fica ali olhando. Então, chega o momento que daqui a pouco a pessoa que tem uma tendência já a desenvolver isso, ela vai desenvolver isso aí quase bem acelerado. Então, como é que a gente faz? Tem gente que está no culto. O cara está no culto, no meio do louvor. O cara está louvando, daqui a pouco o cara para, o olho mete a mão no celular, entra no Facebook. Já peguei vários, assim, der a volta na igreja e me esqueceu lá no Facebook. Porque estão perdendo o controle. E isso, querendo ou não, faz parte também do fruto do espírito, que é o domínio próprio. E quando vira um hábito, acabou. O cara vai ficar escravo do hábito. Quem é o seu Deus nessa história? O seu Deus. Entendeu? Porque o que a igreja deve fazer é conscientizar. É aquela questão de, por exemplo, não dá para proibir. Senão, nós vamos voltar 30 anos atrás, conforme proibiu a TV, futebol e hoje em dia... Examine-se o homem a si mesmo, que nem a ceia, né? Você falou como líder, como pastores. Eu acho que o pastor deve desacelerar. Eu não falo assim, olha, todos os pastores, não. Os pastores que estão numa corrida frenética, desaceleram. Porque senão as ovelhas vão adoecer. Porque um líder ansioso vai gerar fruto ansioso. E eu digo isso não só para a questão eclesiástica, mas para a questão administrativa, para que ser empresário desacelera, desacelera. Equilíbrio. Entenda as limitações que todos temos, inclusive você, líder. E isso é disciplina. Tirar o dia do descanso. Tem gente que começa com o evento de manhã, mas tem um de tarde e tem de noite. E se não tiver, tem pecado. E depois, no dia seguinte, tem outro. E depois, meu irmão, vira uma ciranda louca que todos são doentes. E isso não é saudável. Isso também não é palavra de Deus. Você tem que ter equilíbrio. O povo vai querer começar a colocar a obrigação que Deus tem que responder. A hora dele o cara fica preocupado. E tem isso também, né, André? E se a gente for ver, o próprio Deus descansou no sétimo dia. Quem sou eu para não querer descansar um dia, pelo menos? Na verdade, eu quero ser melhor do que Deus. Não dá. Deus descansou e nós temos que descansar também. Uma coisa que, quanto à questão que Deus é esse que não responde, isso também gera ansiedade. Quando eu passei pelo problema dessa síndrome do pânico, ansiedade, eu comecei a orar muito, a ler muito, a procurar na Bíblia, porque a Bíblia falava daquilo. Eu estava longe do meu país, no campo missionário. Não tinha ali médicos para me ajudar. Quantos anos tinha nessa época? Eu tinha ali 12 para 13 anos. Foi mais um ano e meio que eu fiquei sem tratamento, só a base de Deus e da minha família orando por mim. E muito jovem, muito adolescente, é difícil? Porque não se conhece ainda. Foi muito complicado. Isso começou a me dar problemas para... Eu não conseguia ficar no meio das pessoas, eu não tinha amigos, eu me fechava em só. E isso começou a gerar uma série de problemas, juntando todos os fatores de estar fora do país, ser muito jovem, estar descobrindo as coisas. Mas, graças a Deus, Deus foi me centrando. Eu até brinco que eu não nasci na igreja, mas eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E eu sempre cresci na escola dominical, aprendendo a Bíblia. E com 12 anos, eu já era batizado, o Espírito Santo já era batizado em águas. E começa a acontecer isso, e eu começo a me perguntar, mas cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? Poxa, será que Deus não está vendo que eu sou missionário? A minha família se sacrificou, veio lá do Brasil para ser missionário e Deus ainda permite um negócio desse. Eu comecei a me questionar, que Deus é esse que permite um negócio desse? Em 12 anos, eu já questionava Deus, cara. Eu comecei a questionar, por quê? Porque, primeiro que eu cresci na igreja, conheci a palavra e começo a passar por uma situação dessa no campo missionário, eu comecei a me questionar. E ali eu tive que aprender a descansar em Deus. Por quê? Porque se eu questionasse muito, eu ia colocar meu Deus em xeque e não ia poder confiar nele. Como é que eu vou confiar em um Deus que permite um negócio desse? Ou então, eu posso não estar entendendo, mas alguma coisa Deus questionava. chegar com isso. Então, é melhor eu pensar dessa forma. Mas não foi fácil, foi difícil. E nós, principalmente eu, que venho da Assembleia de Deus, daquela igreja pentecostal, não, Deus sara a cura. Deus sara, sim, eu creio. Deus cura. Mas eu orava e dizia, não, agora Deus vai me curar. E não vinha a cura. Interessante também, que a gente olhar para as consequências da ansiedade, ela também traz consequências, doenças do corpo. Tem muitas pessoas que sofrem por dores no corpo que não sabem de onde vêm. Aparecem manchas, aparecem problemas nas articulações. Então, tu vê que é muito sério a ansiedade. Não é só um sentimentozinho de aceleração do coração. É um problema que, se você for alimentar e manter e cultivar a ansiedade, você pode terminar no hospital aí tomando antidepressivo. Eu vou contar uma experiência, que eu tive bem próximo de mim, que foi a minha mãe. Serva de Deus, gente crente, gente boa. E aí, um dia, ela foi coçar a perna, feriu a perna. Aí, aquelas coisas, desotou a olhar e falou, eu acho que isso é isso. Aí, falaram que era erizipela. Aí, foram no médico, chegou no médico, esses médicos que hoje em dia a gente tem tudo por aí, feito, acho que não sei aonde. E aí, olhou para a perna da minha mãe, ficou sem saber o que era. Aí, quem estava junto com ela falou assim, eu acho que é erizipela. O médico falou assim, tu é erizipela. Aí, deu um antibiótico para minha mãe. Olha só, minha mãe não podia tomar um antibiótico via oral, porque ela tem problema de estômago, mas deu. Minha mãe, na hora de lá, foi, pegou, tomou o medicamento. Ficou alguns dias sem comer, sem beber nada, gerou uma complicação enorme. Resumindo, foi parar internada na UTI comigo junto. Levei ela. Chegou lá, ficou internada. Cinco dias lá, internada lá, uma confusão no quarto dia. Gerou nela uma crise de pânico. Na UTI, a pressão dela bateu a 25, a pressão alta. Não sabia o que fazer, deram morfina nela. Gerou uma confusão toda. Para você ver. Começou numa coceira. Numa coceira. Estou só resumindo, porque teve mais detalhes. Estou só resumindo isso. No dia que eu cheguei lá, que eu vi ela com aquele oxigênio, ela desesperada. E me tira daqui, que eu vou morrer e tal. Cheguei, porque que houve? E ela, ah, me deram morfina, estou com câncer, estou com... Começou a jogar tudo para fora. Aí eu chamei o médico no canto e falei assim, doutor, eu sou responsável por ela. Foi eu que trouxe ela aqui. E ela está internada aqui com a minha assinatura. O que que minha mãe tem? Ele me deu o exame do eco-dobler, eco-cardiograma, exame de sangue, urina, deu tudo. Vê aí. Também não tem nada. Falei, por que que ela está internada aqui? Ele falou assim, ela está internada aqui por causa de ansiedade. Agora eu tenho que trabalhar nela para tirar ela da UTI, porque a UTI vai matar ela. Ela vai morrer por estar na UTI. Porque a UTI já gerou na cabeça dela mil coisas que ela não tem. Aí acabou, o que que eu fiz? Saí de perto do médico, cheguei para ela. Falei com ela assim, mãe, a receita que o médico passou é lançar sobre ele a vossa ansiedade, que ele que tem cuidado de vós. Aí ela, mas que que é isso, mãe? Falei, a ansiedade que a senhora tem. Falei, a partir de hoje a senhora vai olhar para essa televisão aqui, que a senhora está aqui ligada. A senhora está no spa. A senhora está deitada, no ar-condicionado, descansando, com um monte de gente aqui à sua disposição para a senhora descansar, se alimentar, comer, beber, dormir. Descansa. Pablo, isso foi na sexta. No domingo ela teve alta. Olha aí. Tu viu que estava tudo dentro dela. O remédio era... E o médico falou, se eu não tirar ela da UTI, ela vai morrer. Então, tipo assim, foi isso. Era o que ela precisava, no momento de toda aquela turbulência que ela teve, aquele negócio de estar na UTI, que ela pensou o quê? UTI, quem vai para a UTI porque vai morrer, porque quem toma morfina. Foi o que ela falou para mim, quem toma morfina porque está com câncer e gerou todo mundo da cabeça. Ela foi gerada a doença e ela mesmo gerou o remédio. Todas as conexões que ela fez, só pelo ambiente, por hábito dela ver que as pessoas estão na UTI, têm câncer e tudo mais, eu vou comparar com um pastor que estava lá trabalhando como missionário com 12, 13 anos. Vamos trazer isso para o nosso mundo, até para o meio secular, para a nossa atividade do dia a dia. A molecada de 12, 13 anos está nas redes sociais, apesar de ser recomendado para ser maior de idade. Eles estão se exigindo de ser perfeito e não são, porque a rede social é o estereótipo de pessoa perfeita, pessoa perfeita que não tem problema, senão não tem curtida. Exatamente, você se mutila para ser quem você não é, para poder ser aceita na sociedade, ou seja, uma fraude, isso é uma fraude. Então, você fica naquela expectativa de um like, isso gera ansiedade. E olha, não é só adolescente não, tem pastores, tem pastores que estão assim. Quem nunca ficou checando a própria foto para ver quantas pessoas curtiram? Que expectativa ridícula. Olha só o quanto tempo nós estamos dedicando a ver o quanto nós somos aceitos. Quantos vídeos teve, quantos compartilhamentos, quantos seguidores não tem. Você está entendendo que é absurdo o que é isso? Isso para adulto, maduro, já gera ansiedade, você já tem uma síndrome do pensamento acelerado, já te dá uma insônia, imagina uma criança que está formando o seu caráter, moldando ela para o futuro. Isso aí vai ser uma pessoa facilmente manipulada pela sociedade. Agora, o que eu posso dizer sobre isso em relação à ideia de prevenção? Prevenção primeiro, primeiro é Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Querido, a ansiedade tem nome. Você está ansioso por alguma coisa. Diga, Deus, parece incoerente, mas eu estou ansioso por aquilo. Toma aqui no teu colo. Deus, estou ansioso por isso. Vai lançando, vai lançando. Lança sobre ele essa ansiedade e descansa. O ciclo da ansiedade é muito maléfico em relação ao corpo. Por exemplo, se você está ansioso por algo, você está pensando repetidamente sobre esse assunto, você já não dorme bem. Se você não dorme bem, você já vai acordar cansado, com a mente extremamente fadigada, com a capacidade de formar pensamento e raciocínio lógico totalmente alterado. O raciocínio e o pensamento são meras conexões. Então, as conexões não vão estar ligando bem. As sinapses vão ligar errado. Então, você vai ter uma percepção distorcida, deturpada do que está acontecendo. Então, tudo que você perceber vai voltar a favor do que está tirando ansiedade. Ou seja, eu tenho razão, estou ansioso por aquilo, está acontecendo aquilo. Que nada. É um engano do seu pensamento. E aí, o que acontece? Você aumenta a ansiedade, aumenta a fadiga, aumenta a insônia. Uma bola de neve, né? Terceiro dia, você está completamente debilitado. Você não consegue raciocinar. Você não consegue sequer dormir. Então, o primeiro passo... O corpo cansado já de tanto voltar com ansiedade. A imunidade está lá embaixo. Você fica doente. Você fica propenso a diversos tipos de doenças. Então, vamos pegar aqui as ferramentas bíblicas para vencer a ansiedade. Como é que a pessoa que está ali do outro lado... Eu sei que tem gente nos assistindo que está sofrendo. E tem muita gente sofrendo isso. De ansiedade. Nós, pastores, também passamos por períodos de ansiedade, momentos... O Adriel falou uma coisa interessante. Ansiedade saudável, ela é boa. Porque ele gera... Estimula. Estimula. Mas tem... Você tem que se discernir, se conhecer, né? Então, é um versículo que eu deixaria aqui, que eu acho que vale a pena contribuir. Mateus 6, quando Jesus fala ali com os discípulos, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu. Porque estavam sofrendo exatamente por isso, né? Estavam ansiosos com o que comer, com o que vestir. E aí, Jesus pede para refletir. A reflexão. Olha para o Lírio, olha. Em Salomão, a reflexão é um dos remédios de cura. Você pode perceber, Paulo, que o que Jesus manda eles olharem é coisa simples da vida que, quando alguém está ansioso, não percebe. A necessidade básica do ser humano comer e vestir. Olhar um passarinho. Quem para para olhar um pardal? O pardal não canta. O pardal não faz nada. O pardal está ali. E Deus mantém. E Jesus falou o quê? Olha para ele. É uma coisa simples. A cura está na simplicidade. Só que a gente, na ansiedade... O que Jesus está querendo dizer ali é que a gente, na ansiedade, a gente quer ver tanto lá que a gente não está vendo aqui. Está aqui, do nosso lado. A coisa simples. Aquilo que vai fazer a gente refletir e falar assim, opa, estou vivo. Estou bem. Graças a Deus. Tipo assim, a luz do sol, o passarinho cantando. É o que eu falo. Às vezes, uma boa caminhada. Caminhada mesmo, de calçar um tênis e ir andando meio que sem rumo. Vou andar hoje até cansar. É uma ótima reflexão para você parar e refletir. Ou então, para aqueles que gostam de ir para o monte, eu me amarro e ir para o monte. Sabe para quê? Sentar no monte e ficar olhando para o céu e ficar lá. Igual um Buda, olhando para o céu sem dizer nada. Sem falar nada. Só olhando. Relaxa, relaxa. Pronto, acabou. Sai dali revigorado pela graça de Deus. A meditação, a reflexão, cara. É demais. É fantástico. Agora, vamos para um break. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui, porque eu sei que tem gente aí querendo mais ferramentas para ser abençoado na ansiedade. Vamos para o break. Rápido intervalo. Não sairão, que o Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados na Geral, falando um pouquinho sobre ansiedade, que é um sentimento burro, né? Sendo bem liderado. É burro, porque não tem como fazer nada. Tu não controla nem o fio que cai do teu cabelo. Tu não controla o futuro. O presente você administra. Você vive, mas não consegue também. Você vai vivendo, testemunhando. Mas é Deus que controla todas as coisas. Então, estamos tentando aqui te ajudar a vencer essa ansiedade. O Max falou aqui de uma ferramenta. Vamos falar de outras ferramentas bíblicas. que as pessoas podem adquirir pela fé e vencer esse problema que atrapalha tanto a convivência, a vida humana. A Bíblia, acho que em Pedro, o apóstolo Pedro escreve dizendo que ele orava por uma pessoa que ela pudesse resplandecer aquilo que já estava dentro dela. Ou seja, havia algo que a pessoa tinha dentro, mas o externo daquela pessoa não espelhava aquilo que já estava dentro dela. Ele orava para aquilo. E essa palavra, ela veio de encontro a mim no momento que eu estava passando por isso. Poxa, eu creio na palavra. Eu fui salvo. Eu sou salvo. Eu aceitei a Cristo. Só que o meu externo não está trazendo isso que eu creio, que está aqui dentro. Isso tem que vir para fora. Aí a Bíblia, ela fala que a fé sem obras, ela é morta. Quando a gente está nesse meio, ainda mais quando a gente vem de um seio pentecostal, não porque Jesus vai curar e a cura não vem, isso pode dar um nó na nossa cabeça. Primeiro, aconselho que eu dou para alguém que estiver passando por isso. Procura a ajuda de um profissional cristão. Porque ele não vai colocar abobrinha na sua cabeça. Ele vai te ajudar com uma visão cristã. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Além disso, vamos mergulhar na palavra. Vamos conhecer a palavra. Quem você é na palavra? Qual é a tua identidade em Cristo? Eu fui descobrir qual era a minha identidade em Cristo. Eu tive que descobrir a minha identidade em Cristo. E eu tive que viver pela fé. Outra coisa, a minha saúde. Eu sempre fui uma pessoa que não fazia nada. Eu ia na escola, só fazia educação física, o que era necessário para passar e foi embora. Eu resolvi, não, agora eu não vou mais aceitar isso, vou começar a correr. Comecei a correr. E eu comecei a ver que aquilo fazia bem para mim. Era um remédio natural, dava bem. E aí eu pegava o fone de ouvido, colocava o fone de ouvido, colocava as músicas que eu mais gostava. E ia correr orando, ouvindo aqueles louvores. E aquilo parecia que tirava toda a preocupação, toda a ansiedade. Toda a ansiedade. E eu comecei a colocar a minha fé em prática. É fácil você ler na Bíblia, leve cativo todos os pensamentos ao Senhor, mas colocar isso em prática não é tão fácil. E muitas vezes não é de um dia para o outro. Eu cresci na igreja e eu achava que no momento que eu decidisse que orasse ia ser de um dia para o outro. Mas eu descobri que não foi de um dia para o outro. Levou alguns meses. Foram meses. Às vezes parecia que regredia, às vezes parecia que eu estava bem. Mas não, não, não perca a sua fé, meu irmão. Você esteja firmado na rocha. Na rocha. E eu comecei a colocar a fé em prática. Eu podia estar ansioso com alguma coisa, com medo de uma coisa. Eu dizia, quer saber de uma coisa? Que dane-se. Eu não vou parar de fazer. Se eu tenho que fazer alguma coisa na igreja e eu estou com medo de estar em público, de falar em público, eu vou fazer. E acabou. Eu vou fazer. Eu sei quem está comigo. Eu sei que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. E as coisas que eu comecei a ficar limitado por causa da ansiedade, do pânico, eu comecei a enfrentar. Não pelas minhas forças. Porque se eu for querer fazer pelas minhas forças, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu estou doente e eu vou errar. Mas se eu for fazer com as forças do meu Deus, ali eu posso descansar nele. Então foi quando eu comecei a descansar em Deus. Eu comecei a tirar o peso, a carga de tudo das minhas costas e levar a entender que o fardo de Cristo é leve. É leve. Eu comecei a tirar o peso daquela ansiedade das minhas costas. Aquilo era uma realidade. Eu estava vendo aquilo. Só que o peso daquilo não tinha que estar sobre minhas costas. Eu tinha que entender que era em Cristo que o peso estava. E Cristo estava ao meu lado em todo lugar que eu estivesse. Em qualquer situação que eu estivesse, Cristo estava ao meu lado. Foi quando a coisa começou a mudar para a minha vida. Um lindo testemunho do Adriel, porque é através de uma decisão constante. Não é da noite para o dia, não é um estalar de dedos. É um processo. Paulo, não. Foi o Tiago que fala. A cobiça sendo concebida da luz do pecado, o pecado consumado gera morte. Ele fala que o pecado é um parto. É um processo. Assim como a ansiedade também é gerada por meio de um processo. Então o passo é esse. É você decidir, saber que essa carga não é sua. Jesus pode carregar com você. O fardo de Jesus é leve. E aí tudo que a gente vai voltar na consciência. É uma consciência de entendência. Metanoia. É a metanoia. É a mudança de mente. Essa mudança de mente que você compreende isso. E isso se torna verdade em você. E aí você caminha nessa direção para romper com esse processo. Porque eu também entendo isso. O cara está ansioso. Ele não entende esse processo de libertação. Ele alimenta, 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 alimenta. E vai piorando. E vai ficando escravo. E o nível vai aumentando, vai aumentando. Então se você está ansioso, está começando um processo, dá um basta agora. Rompa em nome de Jesus agora. Diga não. Dê as costas. Converta-se. Metanoia. Metamorfose. Lute. Não foi fácil, né, Adriel? Não foi fácil. Não é fácil. Não é só uma decisão. Não quero mais não. Não é assim, né? Às vezes o cara não quer mais ansiedade não. Ah, seu espaço. É luta, amigo. É igual matar a barata. Tem que bater. Tem que correr. Tem que... É independente de química. Às vezes acaba sendo uma droga a ansiedade. O cara fica viciado, escravo daquela circunstância. É incrível que pareça. O nosso cérebro também, ele é tendencioso a isso. A tristeza, por exemplo, pode ser um vício. Você tem o hábito de desenvolver a tristeza. E você tem o hábito para gerar ansiedade. Até para testificar. Olha, eu estou tão preocupado com isso. Isso é comum. Eu falo isso e pode vir à memória de muitas pessoas. Isso é um hábito comum. O cérebro libera certas substâncias que fazem com que vira um hábito. Então, o primeiro passo que eu vi aqui, o testemunho dele, lindo, por sinal, é a certeza daquilo que ele tem que fazer. A disciplina daquilo que ele tem que fazer. O Adriel foi maior do que o corpo. Exato. E outra, a decisão que ele tomou é o seguinte. Bom, eu preciso de alguém. Não tinha quem tomasse. Então, ele teve que reagir. Reaja. O ideal seria realmente procurar alguém logo. De imediato. Alguém que possa... Não precisa, talvez, ser um profissional se você estiver ansioso e num caso isolado. Mas é bom que seja um profissional. Caso um bom amigo, alguém que possa te discipular, caminhar junto com você, dividir o fardo com ele. Agora, a ansiedade tem a ver com incredulidade também? Porque a gente está falando aqui de questões fisiológicas. Porque a ansiedade pode ser por falta de alimento, algum ferro, algum nutriente que está faltando. Pode ser essa criação, esse estímulo errado. Pode ser gerado. Mas também tem a ver com incredulidade. Pode ser traumas também? Com traumas. Pode ser traumas. Mas a fé também tem a ver com um cristão, ele não sofre com isso? É assim, Paulo, é o seguinte, hoje em dia a gente ouve muito a pregação do determinismo. Então as pessoas não aprendem a confiar. Eu creio. Creio que o Deus é todo poderoso, mas eu creio para agora. Eu não creio para amanhã, eu creio para agora. Porque o Deus é o Deus de já. É isso que a gente ouve. É isso que você ouve por aí. Então é o Deus de já. O Deus de já é agora, não é amanhã, não é daqui a um ano. A gente fala isso, né? É o Deus de já. Eu estou falando do que a gente ouve quase que todos os dias nos lugares que a gente vai. Então quando alguém, ela tem que crer, ela tem que primeiro ela confiar. Não é que ela, como é que eu vou dizer, parece meio paradoxo. Não é que ela não crê. Ela crê, mas ela não sabe confiar. Meio louco isso. Porque tipo assim, ao mesmo tempo que crer, não crê. Ah, eu creio, mas é para amanhã. Não, para amanhã não. Tem que ser para agora. Eu preciso para agora. Porque o mundo está acelerado. As pregações, muitas delas, muitas das vezes, instruem de uma maneira errada o povo. Levando justamente o povo a esse pensamento que Deus é obrigado a fazer tudo o que eu quero. Deus não é maluco para assinar todas as minhas loucuras. Porque se fosse assim, o mundo todo ia ser igual àquele filme do Todo Poderoso. O cara, sim, sim, sim. Todo mundo ia ganhar na loteria. O jovem da igreja está levantando a saia das minhas irmãs toda. Você está entendendo? Ia dar uma confusão. Não, mas ia dar uma confusão generalizada. Agora, é uma questão da pessoa, acho que ela descansar. Eu acho que a palavra mais certa seria essa. Ela aprender descansar. Porque tem gente que crê não descansando. Agora tem um detalhe aqui que eu vou compartilhar na minha experiência. É um processo, né? Do dia para o outro. Leva um tempo. E nós temos que ser muito... Nós não podemos desistir. Nós temos que ser resilientes. E nós temos que aprender como nós somos. Nós temos fraquezas. Cada um de nós tem medo. Nós temos medos que nós temos. E nós temos que saber lidar ou evitar certas coisas para evitar estresse, para evitar ansiedade. Eu tive que aprender a fazer isso. E dentro da própria igreja, vou dar um exemplo. Eu gostava muito de assistir pregação na internet. Só que algumas pregações, ao invés de me trazer a paz, enriquecimento, me geravam mais ansiedade. E eu, peraí, essas pregações estão me dando... Por que será? Aí eu fui começar a estudar a Bíblia. Não, isso aqui está errado. É por isso que esse determinismo, essa coisa maluca... Outra coisa, música. Eu ouço música não cristã também. Mas eu sei filtrar. Agora, eu ouço muita música cristã. Só que, num momento crítico, eu parei de ouvir música cristã brasileira. Sabe por quê? Sabe por quê? Oh, Deus, eu estou sofrendo. Senhor, tu sabes... As músicas de adoração brasileira não são de adoração. São do ego próprio, falando de tristeza, de problema. Eu parei, porque aquilo estava me fazendo mal. A minha avó... A minha avó... Um abraço para a minha avó, que está lá em Manaus. Está vendo, então? Manaus é forte. Está vendo, está vendo? Lá em Manaus é forte. Ela ligava o rádio, colocava uns hinos, aqueles hinos antigos, sabe? Outros nem tão antigos, dos anos 90, 80, mas que falava sobre coisas tristes, tal, que Deus vai curar, mas acabava aquela coisa melancólica. Ela gostava de ouvir aquilo de manhã e começava a chorar. Eu vou, por que o senhor está chorando? Não sei, eu estou ouvindo esse sino, me dá uma tristeza, mas vou, por que o senhor está ouvindo esses hinos? Aí ela estava meio triste, meio depressivo, eu peguei e tirei todos aqueles lá e comecei a gravar músicas em CD para ela. Ouça isso aqui, vô. Parou, parou. O cristão brasileiro tem essa coisa de se manter triste, autos e depressão. Autos e demiseração. Autos e demiseração. Eu queria falar uma coisa interessante das músicas, é verdade. Música, pregação. Você já ouviu uma música, 10 minutos. Aí eu falei, pô, deve ter coisa boa. Aí eu fui ver. Não dá. Na quarta... No primeiro minuto você já... É, deixa eu ficar nesse lugar. Até legal, deixa eu ficar nesse lugar, legal. Mas que lugar é esse? Mas que lugar é esse? É, onde que é? E não acaba? É, deixa aí. O cara deixa naquele mantra. E a repetição, 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 repetição. O cara queria ficar naquele lugar o tempo todo. Aí eu falei, pô, meu filho, não vai mudar a letra, não. É só isso aí. Só deixa ele ficar nesse lugar. E aí a música na cara, é 10 minutos falando isso. Aí o povo tá aí, ó. Ninguém conhece nada. Parado no lugar. O povo fica sentimentalista, só quer ficar naquele lugar ali, depressivo. Não quer andar, pô. Jesus fala, vai. Vira uma estimação. Fica mantendo aquele sentimento, porque acha que aquilo é bom. Não, nosso Deus não é um Deus desse. É um Deus que vai trazer boas novas. Boas novas são boas notícias. De paz, de ânimo, de mudança pro mundo. É isso que tem que carregar as nossas pregações, o nosso louvor. A nossa vida tem que estar mantida e firmada nisso. E Jesus é o homem das ruas, sempre falei nisso. É o homem dos encontros humanos, o homem da vida. Então, vai ficar no lugar, meu filho. Vai, meu filho, vai andar. Bota o pé pra fora do barco, vai caminhando. Que a cura vai no caminho, né? É no caminho que é curado. Se o Adriano ficasse parado ali, deixa eu ficar nesse lugar, acabou, meu irmão. Ele já tinha morrido. Magro, seco. Aí, hoje, caminhando que tu recebe a cura, né? A restauração. Já passou por momentos depressivos? Olha, depressivos não, mas já tive momentos de ansiedade muito forte. Muito forte. Expectativas de algo vindouro muito grande. E não chegou a ser uma psicopatologia. Mas eu tive que usar de algumas técnicas. Eu já apliquei em terceiros a mim mesmo. Isso aí eu não falo com a menor preocupação. Muitas das coisas que eu já compartilhei de experiência, de ciência, eu pratico a mim mesmo. Eu me domestico. Porque tem que ser disciplinado. Você tem que ser disciplinado. Senão você perde o seu equilíbrio, você perde o seu controle, você perde o seu estado. Por que eu estou aqui? Tem gente emocional, né? Que o Brasil não liga muito pra isso. Exatamente. Exatamente, seletivo. Você tem que ter controle daquilo que você vai pensar. Eu estou estudando neurociência. Rapaz, mas como é esclarecedor. É incrível, incrível. Tu vê que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que é gerada por nós mesmos, por maus hábitos. Vou dar um exemplo. O brasileiro está no trabalho. Aí o patrão dele dá uma chamada nele. Ele vai levar pro pessoal. Ele vai ficar triste. Ele vai ficar, poxa, o patrão não vai com a minha cara e tal. Vai começar a comentar com os colegas. Lá fora, eu já morei fora do Brasil. O patrão puxa a tua orelha, ele separa as coisas. Não, isso aqui é profissional. Eu errei, bola pra cima, vou pra frente, vou fazer melhor, não vou deixar isso acontecer. Não tem vitimismo. Não tem vitimismo. O brasileiro, tudo na vida dele. Se é uma conversa, um problema que não intriga em família, ele traz pro pessoal e gera uma tempestade no copo d'água. E vai pra igreja. Se tu passa, tu não cumprimenta, não fala de púlpito, não honra. Teve um rapaz lá na igreja que foi lá, queria cantar lá na igreja. Aí não demos oportunidade pra ele. Ficou super chateado, porque nem chamaram ele pra sentar no púlpito. Porque ele queria sentar no púlpito, o homem coitado. Sabia que ele queria sentar no púlpito. Se eu soubesse que ele queria, eu deixava lá. Vai ser feliz, né? As pessoas têm cada... Expectativa. Expectativa. Eu tava vendo um... Acho que é questão cultural mesmo, né? Mas eu vou precisar pra um break. Mas depois vamos falar um pouquinho sobre questões culturais. Que eu acho que é legal. Porque tem cultura que é tapa na cara, que é fala mesmo. E aqui não. Pô, muito Nutella. Muito Nutella. Muito... Essa é a raiz. Estamos aqui pra amadurecer você, te ajudar a crescer junto também. Ninguém aqui é de ferro. Vamos um break e finalizar com chave de ouro. Quarto e último bloco. Não sai não, que o Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta. Quarto e último bloco do Antenados na Geral. Falando sobre ansiedade. Tenho certeza que até aqui você aí tá recebendo aí algumas palavras. Pescando alguma coisa. Retendo o que é bom. O que tá saindo aqui dos nossos lábios. Oramos pra que Deus possa enriquecer sua vida. Que Deus possa estar nos usando agora como vaso de barro. Nas mãos dele pra abençoar você. Nós sempre falamos isso aqui. Você é o patrimônio da Boas Novas. Então, o mais importante aqui, você tá aí nos ouvindo. Então, um beijo pra sua família. Pros seus filhos. Que Deus possa te abençoar muitíssimo aí. Sua casa, sua saúde, seu trabalho. Onde você for, que seja sal e luz. Rafael ia falar alguma coisa aqui que trabalha com os lutadores. Como é que você faz, Rafael? Vamos lá. Primeiro, eu quero só complementar a questão anterior. Meu irmão, você tem ansiedade, não é falta de fé. Tira esse fardo das suas costas. Se jogaram, é uma mentira do capeta. Seja lá quem foi que falou. Seja lá o profeta, ou seja lá quem foi. Meu irmão, isso não é falta de fé. Isso é uma coisa que ele tinha um homem pecaminoso. Eu concordo. Mas aquela parte, que falta de fé aquela que Jesus fala? Homens de pouca fé quando eles estavam preocupados com... Sim, sim. Porque também tem esse lado. Falta talvez da prática da Bíblia. Exercício de leitura bíblica, por exemplo. Não esteja ansioso por coisa alguma. Alguma. Absolutamente nada. Nada merece exceção naquilo que foi dito. Ou seja, por nada. Não esteja ansioso por nada. Mas o mundo nos torna ansiosos. O mundo nos torna acelerados. E eu digo algumas práticas que são muito comuns e até fáceis. Primeiro, disciplina. Nós temos que ter disciplina em nos entendermos, nos conhecermos. A questão espiritual é... Você sabe quem você é, aos olhos de Deus? Você sabe de fato quem você é? Você ainda depende da opinião dos outros para poder formar o seu caráter? Você sabe quem você é? Você não é aquilo que talvez seus pais te moldaram, falando que você não prestava, que você não ia ter futuro? Não. Pergunte para Deus, você pode ter certeza absoluta. Ele vai te responder. Talvez não na hora. Não fique ansioso. Mas ele vai responder. Eu lembro de Paulo quando fala para Timóteo, combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Ele sabia quem era. É, e esses combates, a gente tem que saber entrar nos combates. As pessoas estão entrando em combates errados. Tem que entrar no bom combate. Se você sabe que você vai abrir o coração para alguns estímulos, que vai arrancar a sua paz... Não adianta, não. Vale a pena. Não vale a pena, meu filho. Nem entra nessa batalha aí, nesse combate, porque tu vai perder a paz, pode ficar viciado, pode ficar escravo. Então, eu acho que a gente se discernir, se perceber. A paz que Deus nos deu é tão importante, tão preciosa, que aquilo que vai ameaçar ela, eu já devo me prevenir. Então, a paz previne o mal. Exatamente. Você tem que prevenir o mal. Mas um hábito diário comum seria, primeiro, você deve praticar algum tipo de exercício físico. Mesmo que você tenha alguma debilidade física. Desafogar isso aí. Exato. Fazer ioga, acupuntura, essas coisas. Não, não. Exercício físico que gaste... É, porque o exercício físico é uma questão fisiológica. Vai liberar a serotonina, endorfina. É um prazer que o seu corpo gera para você. Você desacelera. Ou seja, exercício físico é tão necessário quanto você escovar o dente. Como você almoçar ou jantar. É necessário. Coloque isso na sua grade. É incondicional que você faça algo. Vai caminhar. Olha o pôr do sol. Já é um exercício físico, primeiro. Segundo, tenha domínio sobre algumas coisas que não te dominem. Por exemplo, se o seu celular tocar no carro, você não é obrigado a atender. Você tem alguns direitos, inclusive, de não querer atender. Inclusive, você está ocupado dirigindo, preservando a sua vida. E, principalmente, do outro. Porque quem quer se matar, tudo bem. Agora, quem quer matar o do outro que não tem nada a ver? Pense nisso. Então, você tem esse direito. Terceiro. Sabe quando os pais falavam assim? Olha, você vai lá para a cadeira do pensamento para você pensar no que você fez? Por incrível que pareça. Isso aí tem uma função terapêutica maravilhosa. Maravilhosa. Meu irmão, terminou o seu dia, amado irmão e irmã. Pega uma cadeirinha. Vai para um lugar, de preferência, onde ninguém pode te ouvir. Senta ali e reflete. Tira uma hora. A princípio, uma hora. Você vai ver que vai passar cinco minutos. Você vai querer sair, porque você já está ansioso. Então, se controle uma hora, exaustivamente. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, você vai conversar consigo mesmo. É extremamente saudável. Segundo, você conversa com Deus, reclama com Ele, chora, grita. Faça o que for. Quando você se sobrecarrega dessa informação, você vai para a sua cama. O seu cérebro está sobrecarregado dessa informação. Ele não vai querer fazer com que você pense sobre aquilo. Logo, você vai dormir. É a mesma coisa que você está morrendo de sede. Bebe muita água. Quando te derem um copo d'água, você vai querer beber? Não. É a mesma coisa com o seu cérebro. Você vai pensar tanto nisso, que na hora de dormir, o seu cérebro vai falar assim, eu não aguento mais pensar nisso. Eu vou descansar. Vou descansar. Gerou um controle. Gerou uma organização no seu hábito. Então, isso já vai te dar uma noite tranquila. Você vai começar a controlar o que pensa. Se você chegar meio dia e falar, caramba, eu estou preocupado com aquilo. Você vai lembrar, poxa, tal hora, eu tenho hora para pensar nisso. E você vai parar para pensar nisso. Tem um minutinho. Diga aí. Deixa aí uma palavra. A Bíblia, ela dá alguns exemplos de que pessoas que passaram por ansiedade e depressão. O profeta Elias. Ele estava extremamente ansioso. Sabe o que Deus fez para ele? Deus fez ele dormir. O que um médico faz? Ele manda a pessoa dormir. Acabei de dar a dica para o cara dormir bem. Vai dormir, vai descansar. E aí, no dia seguinte, ele deu um alimento que era um alimento terapêutico para recuperar. Jesus, no jardim do Jair de Sêmane, ele suou sangue. Aquele ali era o estrado maior de depressão que uma pessoa podia estar. A pessoa começa a sair sangue. Jesus sentiu isso na pele. Ele sentiu. E ele falou assim, eu sou possível, afaste de mim esse cálice. E o Senhor disse, não, não vai afastar. Meu irmão, se você está pensando por algo desse tipo, você não é um alienígena. Você é ser humano. Você foi criado por Deus. O Senhor te ama do jeito que você está. Não do jeito que você é, porque você não é assim. Você está assim. Maravilha. Obrigado, pastores. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me viu todos os dias. Está aí o programa de hoje sobre ansiedade. Espero que Deus tenha te abençoado muito. Um beijo grande. Até a próxima. Uhul. Uhul. Eu vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira derrotado. Dessa briga pode crer que eu não saio. O troféu é meu, pois o campeão sou eu então. Bate, pesadão. Bate, pesadão. Bate, pesadão. Bate, pesadão. Bate, pesadão. Bate, pesadão.